Boa não! Se liga, você está no canal do Guigão. Se gostou, não se esqueça do seu like, se inscrever no canal e nesse sabadão a gente tem muita promo top. Tem notebook a preço recorde, tem monitor topzera da LG, tem Ryzen 5 5500 com cooler box pra você. Vem comigo. Estamos aqui no Mercado Livre com ele, com o notebook da Lenovo, né? Esse notebookzinho aqui, cara, é preço recorde. Ele vem com o Ryzen 7 5700U, 8 núcleos, 16 threads e o gráfico integrado do AMD. Só que é a versão topzera desse notch. Ele vem aí com 12GB de memória RAM e também com SSD de 512. Olha só, tá rolando o cupãozão que é o Pelando do Zeuto, você vai ganhar 200 reais e aí você vai levar ele por 2.299 reais. Realmente um preço, assim, muito bacana porque é 2.299 em 10 vezes no seu cartão de crédito com frete grátis. Eu tenho um notch semelhante a esse, só que o meu é com o 5500U. Já é interessante. Esse é superior. Na Fast Shop até chegou a aparecer esse notchzinho, só que se eu não tiver doidão, era a versão de 8GB. E também era no Pix. Agora, quando o assunto é parcelamento, a versão de 12GB de memória com SSD de 512, no meu entender, foi o menor preço que eu já registrei aqui pra vocês. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no nosso Telegram de ofertas. Notebook Lenovo, né? Porque aqui a gente tem aí o feed aí das ofertas que a gente já divulgou pra vocês, né? Esses aqui são com... Eu vou ter que colocar 5700U. É porque aqui eles são com placas de vídeo, né? Porque tem muito notch da Lenovo. Aí, ó. Eu divulguei, né? Agora pouco esse mesmo notch. Ele teve no Fast Shop por 2.196, só que era no Pix, tá? Agora, quando o assunto é parcelamento, aí realmente tá mais agressivo. E aqui também tinha a questão do frete, né? Então, você vê que realmente, cara, 2.299 em 10 vezes com o frete, tá show. No Fast Shop ele chegava ali na faixa de 2.200, 2.100 e pouco, mas tinha o frete. E era também no Pix. Então, quem quer comprar parcelado, o momento é agora. Nós destacamos aqui o monitor da LG, né? O famoso Ultra Gear de 24 polegadas. Uma entrada mais benquista do mercado. Com um excelente painel IPS, 144 Hz. E um MS GTG, né? Tempo de resposta real. Cara, 2 monitores de entrada é o melhor disparado. E olha que ironia, hein? Nós vamos comprar usando o cupom Samsung50. Quem diria que você ia comprar um LG com o cupom da Samsung, né? Cadê o cupom da LG, mercado? Pois é. Olha só, esse monitor, você vai pagar nele. Ele vai ter 50 reais de desconto. Então, ele vai sair bem agressivo, né? Lembrando que ele sai a 884 à vista, você podendo pagar. Se eu não tiver, doidão, aquele à vista no cartão de crédito, uma vez, boleto. Mas se você resolver levar no Pix, ainda vai ganhar mais 44 reais. Ou seja, ele vai sair 840 reais no Pix. Cara, show demais. Ainda vai levar o frete grátis. É um dos menores preços que a gente registrou desse monitor. Quer ver, ó? Monitor LG 24 polegadas IPS 144 Hz. Se eu não estiver maluco, é um dos menores preços que a gente já registrou desse monitor. Realmente, cara, sensacional. E a busca aqui tá bugando aqui, né? Do Telegram. Não encontrado, né? De vez em quando, esse buscador fica doidaço aqui. Deixa eu tirar o 24, colocar só a IPS. Ele já teve por 840 no Pix. Aliás, olha, eu divulguei ontem, né? O 840 no Pix foi divulgado ontem. É 929, ó. Esse aqui é Pix também, tá? Esse aqui é o 27, né? Já é diferente. Tá vendo? 27, 27. E já teve 859. Tá vendo? Realmente, se eu não estiver louco, é um dos menores preços que a gente já registrou nesse monitor de excelente qualidade. Esse LG 24 IPS 144 Hz, 1MS GTG, 840 conto. Tá na mão. Bacana? Destaco aqui também pra vocês o monitor da OAC, né? O famoso HERON da massa aí, cara. E agora a gente tá com o cupom TOP, né? Que é o LIQUIDA80 a partir de R$ 1.000, né? E o que vai rolar? Vai rolar que você vai levar um 27 polegadas IPS, 144 Hz, 1MS. E você vai tá levando esse monitor por R$ 969,00 em 10 vezes no cartão de crédito com frete grátis. Um excelente custo-benefício, tá? Um monitorzinho que eu gostei realmente, cara, desse precinho que ele ficou, né? Pera aí, mas você acabou de mostrar o LG 24 polegadas por 840 no Pix. Qual que é melhor pra mim? O LG, ele é mais interessante se você for um gamer realmente competitivo. Porque o LG, ele entrega um MS GTG. Esse aqui tem uma tela maior. E você vai conseguir jogar um competitivo, mas a nível de disputar realmente um campeonato, um cara mais aficionado por competitivo, o LG, ele é melhor. Então, o LG, ele é mais pro cara que vai focar realmente em competir. E esse aqui é um cara que quer um monitor com uma tela boa, né? Um bom tamanho de tela, com uma boa qualidade, um uso mais casual, podendo jogar um competitivozinho de vez em quando, beleza? Destacamos aqui também o Ryzen 5 5500, tá? Com o cooler Wraith Stealth, né? Que tá bem claro aqui, por R$ 543,00 na Gigantec. Uma empresa grande, uma empresa que está em ampla ascensão, tá crescendo muito. E eu já trabalhei muito com a Gigantec em vários marketplaces. Pode comprar, é tranquilo. 540 conto com o cooler, cara. Sensacional, cara. Sensacional uma opção aí pra você pegar o seu 5500 num preço mais justo, né? Lembrando que acabou o mercado chinês, basicamente. Tava até vendo, né? Pessoas falando que nesse 11 do 11 na China, tem gente falando que tinha conseguido pegar ainda, né? Por R$ 448,00. Só que na loteria da taxação, né? Quer dizer, você paga R$ 100,00 a mais, só que aqui você já tem o cooler, né? Que já é um diferencial, querendo ou não querendo, o cooler é bem dimensionado pra ele. Não tem esse negócio de taxação, não tem nada disso. A entrega é mais rápida. Então, tá aí uma opção pra vocês. Se for levar de 10 vezes, ele vira R$ 600,00. O interessante mesmo é, né? Você levar aí no Pix. Bacana? Destaco aqui também pra vocês o Ryzen 7 7800X 3D, né? Aqui na login informática pela Amazon. R$ 2.769,00 em 10 vezes com frete grátis. Cara, tá barato demais, pessoal. Realmente. Por quê? Esse CPU, ele é mais caro. Ele oscila entre R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00. À vista! À vista! Você tá levando por R$ 2.769,00 a prazo. Como o mercado pratica uma diferença de 15%, né? Então, por exemplo, em termos de comparação, pra você se situar na Terabyte, Fichal, Kabum, tinha que estar R$ 2.300,00 pra que você conseguisse pagar R$ 2.769,00. E além disso, tem o frete grátis se você for private. Então, tá com um bom preço. Tá com um preço razoável pra quem quer parcelar. Esse cara que é um tanque de guerra aí, né? O CPU realmente muito bom. Aircooler Redragon Tier, eu tenho aqui. Já usei até, inclusive, eu usava ele no Ryzen 7 5700G. Aquele com gráfico integrado do AMD segurava ali 75 graus, 78. Não gelava, mas aguentava o 5700G, tá, pessoal? Mas o ideal é você parar no Ryzen 5, tá? Tanto o 5600, quanto o 5500, o 3600 vai estar bem dimensionado o Redragon Tier. Tem iluminação Rainbow, tá R$ 95,00 com frete grátis. E tem também o Thor, que basicamente tem um acabamento mais refinado com relação ao Tier, né? O Thor realmente ele é bem bonito também. Ele é Rainbow. Tá R$ 135,00 o Thor no cartão em duas vezes com frete grátis se você for private. Destacamos aqui o gabinete AIGO DK300 com 4 fãs pra você. A Pichal, através do Mercadão, né? Tá vendendo ele aí. Ele que é a GPU 280, né? Então esse gabinete eu recomendo você focar. Mas é placa de vídeo Dual Fan, tá? Placa Triple Fan pra ele não dar, cara. Ele é plaquinha ali Dual Fan até 260mm, tá? Ele é um gabinete um pouco mais compacto. Ele mexe, vem com 4 fãs. E o que vai acontecer com o cuponzão ali, ele vai sair por R$ 172,00, que é um bom preço. É um preço interessante pra um gabinete já com 4 fãs. Sendo um gabinete de entrada, o frete pra BH e região aqui tá até ok, tá R$ 20,00. Bom, destacamos aqui pra você no Kabum, né? O mouse da Logitech, o G Pro, né? Sem fio, wireless, né? Tá R$ 409,00. Esse produto realmente é um produto mais caro, um produto diferenciado, tá, pessoal? Então, não é um mouse baratinho, tá? É um mouse Pro aí sem fio. Com esse cupom, ele vai sair a R$ 381,00 pra você que tá com preço ok. Geralmente, ele fica aí de R$ 450,00 a R$ 500,00, tá? Destacamos aqui RX 6600 e continua na Magazine Kabum por R$ 1.199,00 no Pixel. R$ 1.200,00 aí em 10 vezes, sendo a melhor opção disparado, né? Pra você jogar em termos de placa de entrada. Amanhã, nesse domingão, eu devo mostrar a performance dessa placa em jogos lançamentos, né? Porque tem muito conteúdo do nosso canal. Mas os últimos jogos que saíram aí, eu acabei não fazendo. Então, a gente tem Forza, a gente tem aí Alan Wake, a gente tem aí Assassin's Mirage. Eu vou pegar um compiladão e vou mostrar pra vocês como é que tá a performance dessa placa nos últimos lançamentos. Combinado? E agora, Guigão! Não tem mais fonte pra gente comprar no Brasil? Tá tudo dando ruim. Muita gente tá falando isso, mas calma, pessoal. Não é bem assim, tá? Depois eu vou fazer um vídeo a respeito sobre isso. Mas uma fonte de segurança que você pode comprar, que ainda não aumentou de preço. Por quê? A versão 650 aumentou, a de 550 aumentou. E agora, a 750 tá mantendo o preço por enquanto. Então, aproveita, porque essa fonte vai subir. Por quê? Ela é superior a XPG Pylon. É superior a COSER CV. É superior a MSI MAG. Essa fonte, ela traz um capacitor Nishikon. O capacitor principal é japonês. O secundário são o Tier 4. Mas tá muito bem construída. Tanto é que o Ripple dela, pelo que a Teclab apurou na sua versão 650 watts, o Ripple deu 40. Então, o Ripple é muito baixo. Pra você ter uma ideia, a COSER CV, o Ripple, é 90. Essa, o Ripple é 40. Cara, humilha a COSER CV com relação a Ripple. E a construção dela tá muito bem feita. É uma fonte dual layer. Entendeu? Então, assim, é a melhor opção hoje em termos de fonte pra você comprar no meu ponto de vista, tá? E a versão 750, você tem um cupom de 30 reais, ela vai sair a 399, tá? Então, assim, cara, aproveita, porque eu creio que essa fonte vai subir de preço. Porque ela tá batendo todo mundo, cara. Então, assim, 400 reais no cartão em 10 vezes, o frete aqui pra BH e região tá 11 reais. Então, assim, ó, aproveita, siga o meu conselho, pra que depois você não fique sem opção. E tem um detalhe, né, meu irmão? Essa fonte aí, ela aguenta até uma 4070 Ti com folga, né? É uma fonte que você vai ter um lineup aí absurdo de placa pra você rodar nela. Aguenta uma 7900 XT da AMD. É uma fontezinha que vai suportar aí muita coisa no mercado. Bacana? E destacamos aqui, nesse sabadão, o Motorola Moto G53. Já traz a tecnologia 5G, 4 GB de memória pra você, com a capacidade 128 GB, o 873 em 10 e até 12 vezes sem juros. Ainda ganha frete grátis se você for Prime. Sensacional. Dos baratinho, é a melhor opção no momento, ainda mais que é parcelamento. Twitter de ofertas. Se você gosta do Twitter, utiliza o Twitter, eu também estou postando as ofertas pra vocês. E o nosso Telegram, que é fundamental, é o nosso monitoramento de todo o mercado em tempo real. Deus abençoe a sua vida, bom final de semana, aquele abraço, deixa o like, se inscreva e até a próxima.